Qual o peso desse novo conflito na guerra com a Ucrânia, professor? Quer dizer, dividir a atenção agora entre esse conflito com os paramilitares e com os soldados ucranianos pode ser, de certa forma, fatal para as pretensões do Putin? Pode ser, pode ser, Fábio. Também é cedo ainda para a gente calcular os impactos diretos disso, mas o Zelensky está comemorando. Já houve declarações do Zelensky dizendo que isso é só o início, que a Rússia se aventurou a invadir a Ucrânia e que agora vai pagar um preço internamente. Já há alguns paralelos sendo feitos entre o drama na Rússia e no contexto da Primeira Guerra Mundial, quando tivemos ali a Guerra Civil Russa, que levou a Revolução Bolchevique ao fim do quizarismo na Rússia. Então já há paralelos nesse sentido. A Rússia num conflito para fora, isso trazendo consequências dramáticas para dentro do país. Então, do ponto de vista do que é a invasão da Ucrânia, em um momento tão delicado como é o momento da contra-ofensiva ucraniana, Fábio. Temos visto aí as tropas ucranianas buscando retomar territórios perdidos na região do Dombás, ali, Zaporizhia, Donetsk, Luhansk. Então a Rússia agora vai ter que se voltar para dentro também, meio que passar a lutar em duas frentes, deslocar parte da sua capacidade militar para defender Moscou, por exemplo, tentar retomar o controle na cidade de Rostov, que é justamente onde agora, nas últimas horas, o Grupo Wagner assumiu o controle do QG. Tivemos aí agora um vídeo colocado no Telegram pelo Prigogin, ele falando de dentro do QG militar das tropas russas em Rostov. Mostra que ele já assumiu o controle ali das cidades e prometeu marchar em direção a Moscou o caso necessário. Então a Rússia tem que agora conferir atenção também a essa rebelião armada, a esse motinho armado, e naturalmente isso acaba impactando também em uma menor atenção na defesa dos territórios na Ucrânia e na resposta à contra-ofensiva ucraniana. Então é um momento péssimo para o Putin e os elenços que a Ucrânia certamente vão reforçar ainda mais a contra-ofensiva para se aproveitar essa fragilidade russa.